Esta semana, no Interesse Público. Ministério Público Federal em Pernambuco participa de série de visitas técnicas às unidades prisionais do Estado. A situação é preocupante. Aqui do Rio Grande do Norte, o Ministério Público Federal recomendou que a Câmara Municipal de Mossoró reconheça erro histórico em ter apoiado o golpe militar e a ditadura em 1964. O assunto foi tratado em audiência pública. MPF promove audiência pública em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para discutir a situação dos desabrigados após as fortes chuvas no Estado. A gente espera você. Até lá!